Ainda continuando nessa história, a polícia encontrou o que pode ser sangue no local que serviu de cativeiro na chácara onde os membros da família foram mantidos reféns. Olha só, olha só que a coisa já muda. Então, além dessas coisas de ali dentro mesmo do cativeiro, podem ter ocorrido mortes. Essa história está ficando maior ainda. O delegado Ricardo Viana, que está acompanhando o caso lá pelo DF, falou sobre a perícia nesses locais. Vamos ver o que o delegado traz de importante. A gente voltou ao local dos dois ambientes já conhecidos de vocês, cativeiro e a chácara, fazer uma perícia complementar com luminol. O que significa isso? Saber se houve sangue, se houve alguma luta corporal, algum crime naquela área que vitimasse pessoas. Esse tipo de perícia detecta se esse sangue foi lavado ou apagado. Foi uma perícia complementar que nós fizemos lá. O que foi que foi comprado? Tinha uma sacola também. Agora nós vamos aguardar o lado do pericial.